E hoje, gente, eu vou falar de perfumes com cheiro de natureza, cheiro assim, bem gostoso, aquela coisa leve. Agora pra primavera, verão, é esses perfumes que a gente precisa ter. Então, meus amores, são 10 perfumes que eu vou falar pra vocês hoje que eu mais amo e mais uso. E se você gosta de ficar sabendo desse mundo maravilhoso de perfumes importados e nacionais, maquiagem, cosmético e também eu falo muito também de tratamento capilar aqui no meu canal, esse universo feminino. Já arrasta essa tela aí, já se inscreve nesse canal. Se inscrevendo nesse canal, você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu conto aqui todos os dias ao meio-dia. Então, meus amores, vamos lá começar a falar dessas fragrâncias maravilhosas. Gente, sabe aquele perfume que tem cheiro artificial? Então, esses perfumes que eu mostro hoje não tem esse cheiro artificial. Muitas vezes eu comprava perfume e super ficava decepcionada por causa desse cheiro artificial. Então, todas as fragrâncias que eu vou falar aqui pra vocês hoje são fragrâncias que quando você borrifa, tem cheiro de natureza mesmo, aquela coisa bem leve e fresca. Então, se você quer se refrescar aí nesse verão, nessa primavera, verão que chegou praticamente aqui em São Paulo e você vai ficar, assim, surpresa com o cheirinho dessas fragrâncias que eu vou falar aqui hoje. Gente, eu vou falar de perfumes cítricos, perfumes com cheirinho de coisa verde, com cheirinho de planta, mas são todos perfumes bem leves. Então, meus amores, o primeiro perfume que eu amo e vou falar aqui pra vocês é o Citrus d'água de cheiro. Chama Água Fresca. Que perfume maravilhoso! Quando eu quero, tipo, me sentir super fresca, além de eu usar esse perfume, eu borrifo até na minha cama, no meu lençol, porque fica aquela sensação de perfume super fresquinho, sabe? Então, super indico vocês usarem. Esse perfume aqui, ele tem cheiro de limão mesmo, gente. Cheiro de... parece que você tá, assim, numa plantação mesmo, que você tá em volta de plantas que tem cheirinho de limão, aquele cheirinho de limão, aquele cheirinho de coisa verde mesmo. E pra vocês verem esses frascos, eu tô quase secando todos, pra vocês terem ideia, porque eu não borrifo só em mim. Eu borrifo na minha casa, eu borrifo no meu lençol, eu borrifo até nas minhas roupas, de tanto que eu amo. Gente, olha só essa lavanda, da água fresca também, da água de cheiro. Eu super usei e tô quase secando o frasco. É maravilhoso esse cheirinho, parece que você tá numa plantação de lavanda mesmo. Um cheirinho muito gostoso. Agora, aquele perfume que tem cheirinho de coisa verde, folhas verdes, você vai ficar apaixonada e apaixonado, porque esse perfume também, da água fresca, tem esse cheirinho verde. Eu nem sei porque eu não usei tanto ele, porque eu sou muito mais apaixonada por lavanda e coisa mais cítrica. Mas esse perfume aqui, gente, tem um cheirinho de coisa verde maravilhoso, eu super usei ele bastante também. Então, super indico vocês usarem ele nesse calorzão que tá fazendo. O Biografia, gente, que perfume maravilhoso. Um perfume que traz a sensação de frescor, parece quando você acorda e sente aquele frescor da manhã. Então, essa é a sensação que essa fragrância traz, pra vocês usarem aí nesses dias mais quentes da primavera-verão que chegou. E um perfume que tem cheirinho de plantas, mas tem cheirinho daquelas rosas brancas, daquelas rosas que traz aquela sensação bem leve, é o Dolce da Dolce Gabbana. Gente, eu super indico vocês usarem esse perfume no calor. Eu tô até economizando ele, porque é o perfume mais caro que eu tenho aqui, ele já tá pela metade. Então, pra vocês terem ideia, né, o quanto que eu uso essas fragrâncias frescas. Agora, no verão, então, eu tomo banho, por isso que eu tô acabando com todas. E os perfumes que tem cheiro de pétalas de rosa branca, aquele cheiro de rosa leve, sabe? Aquela coisa leve. É o Sea, gente, passando, que ele tem rosas na sua composição e traz essa sensação de primavera-verão, essa sensação de bem-estar. Eu super indico pra vocês usarem em ocasiões mais chiques aí, quando você for sair, tanto com o namorado quanto com o marido. É maravilhoso, gente, esse perfume. E pra quem me segue aqui no canal, sabe que eu sou viciada em rosa. Então, perfumes que tem lavanda, perfumes que tem rosa, perfumes que tem patchouli... Gente, sou apaixonada. Então, a maioria dos meus perfumes tem a rosa branca, a rosa leve. Então, assim, cheiro de coisa de rosa, de flores brancas, de uma coisa bem leve, é o Chloé, gente. Que perfume chique. Eu até economizo ele. Eu uso ele só nas ocasiões mais especiais. Que ele é um perfume também mais caro, que tá em torno aí o maior de R$400, né? Então, eu uso muito ele nas minhas ocasiões especiais. Eu uso pra trabalhar, uso no meu fim de semana. Mas ele tá quase na metade. Eu não tenho até vontade de chorar, porque eu sou apaixonada por essa fragrância. E outra fragrância que eu tô apaixonada, que é o lançamento da In The Box, é um perfume também que tem essas flores mais brancas, essa coisa branca, essa sensação de bem-estar, né? Uma coisa chique. Sabe aquele cheiro de coisa chique? É esse perfume aqui, gente. O perfume da In The Box. É o Fusion. Então, você consegue adquirir... Eu vou colocar o site deles aqui embaixo, tá? Se você consegue adquirir lá, com um preço maravilhoso, Esse perfume aqui, ele tem 50ml e a fixação, não preciso nem falar, porque pra quem usa In The Box, sabe que a fixação é de você tomar banho e não sair o perfume do corpo. Então, eu super indico pra vocês usarem nesses dias mais quentes, o Fusion da In The Box. E também, gente, o Look Charme também é uma fragrância maravilhosa pra vocês usarem no verão. Perfume cítrico, que dá a sensação de você estar no meio, assim, de uma floresta mesmo, com essas plantas, assim, que tem um cheirinho mais cítrico. É um perfume maravilhoso. Fora o frasco, a fragrância é incrível. Eu até borrifei ele aqui hoje, na minha mão. Gente, traz uma sensação de bem-estar, uma coisa geladinha, sabe? Super ice pra vocês usarem na primavera, verão. E eu vou mostrar pra vocês agora um Body Splash, que eu adquiri na Guioniche. É uma loja que tem aqui em São Paulo e eles têm um site também, se vocês quiserem adquirir lá. Chama Pouca Louca os Body Splash. E eu tô mega apaixonada. Esse daqui, ele tem um cheiro de baunilha, então dá uma sensação daquelas plantinhas mais doces, sabe? Uma sensação de bem-estar pro dia a dia. Não é um perfume sufocante. Além dele ser perfume também, né? Dá essa sensação de desodorante corporal, que é essa sensação de bem-estar. Eu tô super usando, gente, esse Body Splash. Ele é maravilhoso. pra vocês tomarem banho mesmo, sabe? Passar no dia a dia, tomar um banho e se sentir a sensação de bem-estar, a sensação da natureza no seu corpo. Então, meus amores, esses são os 10 perfumes que eu mais estou usando na minha primavera, verão. Nesse clima aí de calor, esse clima quente que tá derretendo todo mundo. E eu super indico vocês usarem essas fragrâncias também. Fragrâncias que têm cheirinho da natureza mesmo, que têm cheirinho de rosas. São coisas leves, tá, gente? Não é aquele cheiro de rosa pesado igual o Chanel 5, por exemplo, que é aquela rosa pesada, né? Não. São rosas brancas, são flores bem assim que traz a sensação de coisa branca mesmo, de coisa leve, tá? Pra vocês usarem nessa primavera-verão que está fazendo aí. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Eu sempre vou estar ajudando vocês com dicas de perfumes nacionais e importados, de cosméticos. Eu falo tudo de cosméticos aqui no meu canal, gente. Falo de tratamento facial. Então, a maioria dos tratamentos faciais que eu compro, uso, testo, vejo o resultado, eu sempre estou falando aqui no meu canal. Então, se você tem algum problema de pele, alguma imperfeição que você não consegue remover, eu tenho vários vídeos aqui que podem te ajudar a remover manchas, a remover acne, remover cravo, excesso de oleosidade. Então, eu sempre falo todo mundo, todo o universo feminino mesmo. Tanto de pele, maquiagem e cosméticos em geral, perfumes importados e nacionais. Então, fiquem sempre ligados porque sempre ao meio-dia, às 6 horas da tarde, tem vídeo aqui no meu canal. E eu sempre estou postando novidades e também sempre estou postando coisas que facilitam a vida de vocês. Eu comprei esses dias, gente, um secador da Polishop e ele super facilitou a minha vida. Aqui é um secador bem diferente, é um secador com uma escova. Então, além dele deixar o cabelo liso, hoje mesmo eu usei ele, é um secador maravilhoso. E eu fiz um vídeo falando desse secador. Então, coisas que facilita a vida da mulher, eu sempre estou falando aqui no meu canal. E eu tenho esse vídeo aqui embaixo, se vocês quiserem assistir, assistam esse vídeo que vocês vão ficar apaixonados por esse secador. E ele tem um preço muito bom, gente. Eu paguei só R$250, e um secador, tipo, que já alisa o cabelo, ó, e já seca ao mesmo tempo. Ele consegue secar o cabelo de 10 a 15 minutos, um cabelo úmido pra seco, sabe? Eu sempre indico vocês usarem, tipo, colocar uma toalha na cabeça e depois que ele tiver seco, quase seco, úmido pra seco, assim, você seca o cabelo que em 10, 15 minutos, gente, você consegue secar seu cabelo e ficar com o cabelo lisinho. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. E, ó, um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí